O importante evento da Comissão de Agricultura do Senado Federal, nós conseguimos realizar na tarde desta sexta-feira, encerrando os trabalhos da Expo Direto Cotijão, a discussão sobre o Plano Safra 19-20, as preocupações que os produtores gaúchos têm, da pequena, da média ou da grande agricultura, dos grãos, das carnes, das frutas, enfim, sobre o seguro agrícola para o ano que vem, que tem que aumentar o volume, nós tivemos 400 milhões para o seguro em 2018-2019, nós queremos no mínimo 1 bilhão de reais para o seguro agrícola. Não podemos aceitar o aumento da taxa de juros e também a questão dos precursos necessários para o financiamento da próxima sala. A maior Expo Direto dos últimos 20 anos, parabenizar em primeiro lugar o presidente Neymar Nica, nosso vice-presidente Emil Schroeder, nosso diretor técnico, Gelson de Melo, em nome de todos os funcionários da Cotijão, em nome de todos os associados da Cotijão, pelo grande e mega evento que foi realizado.